Fala aí galera do canal Gemal, tudo certo meu povo? Galera, o seguinte, encerrou o plantão aí, né, hoje dia 10 de fevereiro de 2019 Já são 19h05, estou indo pra casa E esse vídeo rápido aí, só pra dar uma explicação pra vocês, pra quem não sabe ainda Dia 12 agora, daqui a exatos dois dias, né, ficarei pai pela segunda vez Então meu mundo além de azul vai ficar rosa também com a vinda da minha filha da Maria Luisa Tá, então já quero deixar vocês avisados que a frequência de vídeo aí no canal vai diminuir um pouquinho Porque você sabe que filho rouba há bastante tempo Então, além de eu continuar trabalhando nos dois empregos ainda, agora mais do que nunca Pra sustentar mais um membro aí na família Também vou ter que me dedicar um pouco mais a poder ajudar a esposa Assim como eu fiz no primeiro filho, lá com o nascimento do Pedro agora Junto com a Maria Luisa, com o nascimento dela, agora vou ter que fazer também, ajudar bastante Aquele contato de pai e filho é importantíssimo Eu vejo pelo Pedro como ele se desenvolveu bastante tendo um pai presente Tá gente, então só pra deixar esse aviso pra vocês Já peço desculpas aí, mas justificando o motivo de dar uma diminuída na quantidade de vídeos aí no canal Tá, e assim que possível que as coisas se normalizarem eu retomo a frequência de vídeos novamente Tá gente, então peço a oração de vocês aí pra que dê tudo certo Eu sei que o bom Deus vai querer que dê tudo certo, mas uma oraçãozinha a mais nunca faz mal Tá gente, valeu então, muito obrigado por todos até hoje aí Não esqueci do sorteio dos 20 mil, tá, que a gente já bateu a meta aí Tô só esperando ficar pronta as camisetas que eu já mandei fazer Aí assim que eu tiver pronta as camisetas, a gente vai fazer uma live aí Pra eu explicar as regras do sorteio dos 20 mil inscritos Tá gente, grande abraço pra todos, uma boa semana E oração aí pra que terça-feira agora no dia 12 de fevereiro A partir das 8 da manhã, será o nascimento da minha princesa Tá pessoal, valeu aí, um abração, fiquem com Deus Até mais, fui